Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de Zeracen, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos acompanhar a sexta etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 no nosso modo My Team com a nossa equipe de ZAC. A sexta etapa acontece em Imola, temos previsão de chuva para a Qualy, principalmente, acredito eu, que no Q3 mostra ali maior probabilidade de chuva no final da Qualy e pode ser também que não dê tempo de fazer alguma primeira volta ali sem chuva e sem previsão de chuva para a corrida. Então, antes de mais nada, deixa o seu like no vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também ativa o sininho de notificações. Isso faz com que toda vez que a gente lança um vídeo novo, você seja avisado e também ajuda demais o canal a chegarem mais pessoas. Então, dá essa força para o canal, tá bom? A gente está aqui na nossa primeira temporada, a sexta corrida da temporada. A gente vem no início bem difícil, só fizemos a primeira corrida boa, né, podemos dizer, que foi um que a gente conseguiu pontuar. Depois a gente veio aí de resultados difíceis. Duas corridas chegando em P18 e duas corridas com abandono, né. Abandonamos no Azerbaijão, mas por um descuido do nosso do que qualquer outra coisa, né. Foi o momento que a gente estava conversando, enfim, e acabamos nos distraindo ali e abandonando. E em Miami também, que estava com muita chuva e a gente não estava... Resolvemos abandonar porque a gente não estava conseguindo manter o carro na pista, né. Então, é um início difícil para a gente, mas é a primeira temporada, vamos focar no desenvolvimento do carro para depois tentar buscar resultados, né. Atualmente a gente é a última equipe do grid, então fica bem difícil realmente a gente buscar coisas maiores, né, nesse início de temporada. Então, vamos focar aqui em fazer uma boa corrida em Imola, em terminar a corrida e dar o nosso melhor aqui e chegar na melhor posição possível. Então, sem mais delongas, vamos para o setup que a gente vai utilizar e também para a quali. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 E aí o nosso lance aqui já E aí 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 é outra corrida. O começo foi ok. Agora fique alerta para as ameaças ao redor. O começo foi ok. O começo foi ok. O começo foi ok. O DRS está sendo ativado. Nessa volta você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Caraca, o cara arrasta rápido. Estou usando bateria para chegar na house. O cara, meu Deus. O DRS está sendo ativado. 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 Perdeu sozinho Onde o Albu quer passar, cara? Atenção para essa distância à frente. 6.8 segundos Esquece a frente, gente. Esquece quem tá na frente É Mercedes, Ferrari e Red Bull, amigo Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 5.4 segundos Os caras estão se pegando, hein? Carrinho azul ali fora. Pode ser o Pérez, pode ser o Williams Carrinho azul ali fora. Pode ser o Pérez, pode ser o Williams Acho que não é não, que o Williams é azul claro. Acho que é o Pérez, hein? Não sei que apareceu o nome ali, mas a gente não conseguiu ver O que é o Pérez? 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 Desvantagem para o carro da frente, 10.1 segundos. Aí não dá, Albon, aí não dá, cara. Agora é inevitável, né? Não vou nem usar a bateria porque... Calma aí, Alonso. Espero só ver isso. Eu tô aqui, Albon. A gente precisa de você. Quase que a gente perde o carro. Ah, eu volto aqui, Albon. Tchau, tchau. 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 Acho que a gente ia pegar o DRS, cara. Tchau, tchau. 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 da corrida. Ah, North, vem dar uma de álbum, não, cara. Segura aí. Se eu lascar, velho, os caras querem passar em qualquer lugar, né? É o carro mais fraco do Dorit, mas também não precisa esculhambar, cara. Aí nós dois perde tempo. E eu tô no lucro, porque eu não ia conseguir buscar os caras de qualquer jeito. Nós abrimos um fôlego aí, um e-mail pra ele. Tomamos um fôlego. Isso aqui é lugar, velho. Tomamos um fôlego. A gente tá abrindo o bico já, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso, cara? Mesmo com o DRS? Fiquei assustado ali com os caras e perdi a referência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilha de manobra. 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 O Otis nem se assustou com a gente, fez de boa. Deu usar ali o máximo mesmo saber quem ia passar ele pra ver se ele passava direto ou algo nesse sentido, mas... Nada. O Otis nem se assustou mais. O Otis nem se assustou sobre eles. Nos vemos aqui dentro da próxima. Entretem-se o que agora vai fazer nossa saudade ou… Vamos lá para a nossa parada, junto com o Bottas, o Kemberg passou, o Gasly também, não pararam. Voltamos à frente do Bottas, boa. Bom, fique longe da linha branca na saída, vamos receber uma punição por direção perigosa se você acrujar. Bom, fique longe da linha branca na saída. O Felipe está entrando nos boxes. O Felipe está entrando nos boxes. Agora estamos em décimo, boa. A gente do Bottas, do Huckenberg. A diferença de tempo para o carro da frente é de 12.6 segundos. Ok, perdemos a posição. Concentra. Não acreditava o que o Kemberg fez agora. Uma nova estratégia disponível no BMF. Vamos lá. 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 Ai, galera, nossa, uma fase aqui no MIT parece que não vai passar nunca, cara. Sai, sai agora! Parada fantástica. Foi mais rápida do que nós esperávamos. Deixa eu virar retagatário agora. Ai, meu Deus. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Vou torcer para vencer de cá. Fique atento. A parte inferior da carroceria está apresentando danos críticos. Nossa diferença com o carro da frente é de 24.6 segundos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.